Como que é feito um processo de licitações? Você já parou pra pensar como que os produtos e os serviços públicos chegam aí na sua região? Como que um órgão se planeja pra fazer essas compras? Quer entender sobre esse processo toda a legislação por trás de tudo isso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você agora. Meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já tô nesse mercado há muitos anos vendendo com a minha empresa e também sendo um licitante profissional ajudando grandes empresas do Brasil a faturar bem alto no mercado de vendas para o governo. E nesse canal você vai ter vídeos como esse onde eu tô revelando os segredos das empresas que estão tendo muito resultado no mercado de vendas para o governo. E uma coisa que é importante que quem vende para o governo entenda é todo o processo que o órgão tem que fazer, tem que seguir pra comprar um produto ou pra contratar um serviço. Ah Rodolfo, o órgão ele não compra simplesmente porque ele quer, porque ele tá com vontade? Não, não é assim que funciona. Toda compra que um órgão faz ela é fundamentada. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, ela tem um orçamento que tem que ser seguido pra que aquela compra aconteça, pra aquele serviço seja prestado. Então o órgão público ele tem todo um planejamento a ser seguido pra que ele consiga estar comprando os produtos e contratando os serviços que ele precisa. É muito semelhante a sua realidade, é muito semelhante a minha realidade. A minha e a sua é exatamente isso. Imagina que você vai construir uma casa, a casa dos seus sonhos. Como é que é essa casa? Essa casa tem o que? Tem três quartos, quatro quartos, tem piscina, tem campo de futebol, tem portaria. Como é que é essa casa? Dois, três andares, ela é plana? Então o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, planejamento dessa obra. Não é assim que funciona, você vai, faz um planejamento, você chama ali um arquiteto, você faz um plano para que essa casa seja construída, não é isso? É a mesma coisa que quando nós pensamos em como o governo, como a parte pública funciona. Então no governo nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é feito a cada quatro anos, ele visa dar esse direcionamento. Qual que é o objetivo, qual que é a meta que o governo quer seguir nesses próximos quatro anos? É muito semelhante a quando você vai construir. Você tem ali todo um planejamento, o plano de construção da casa, que tem que ser executado em determinado período, vamos supor que em quatro anos. Mas você não simplesmente pega esses quatro anos e já começa a fazer agora. Esse plano, ele é quebrado em fase. Então às vezes, a meta desse ano aqui é nós fazermos aqui a fundação. A meta desse ano é nós levantarmos aqui até o primeiro andar. Não, a meta desse ano é a gente conseguir fazer a piscina, essa parte aqui de baixo. É muito semelhante ao governo. Nós temos ali no governo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que a LDO faz? Ela dá o direcionamento ali para um ano. Olha, nesse ano nós vamos fazer essa parte aqui baseada lá no PPA, lá no Plano Plurianual. É muito semelhante. Esse ano nós vamos fazer essa parte aqui da fundação que está alinhada lá com a nossa obra. Eu sei que se eu fizer isso esse ano, isso aqui no próximo ano, isso aqui no próximo ano, no final de quatro anos eu construo a casa. É a mesma coisa com o governo. A gente vai fazer isso aqui esse ano, que está alinhado lá com o Plano Plurianual, que no final desse ano a gente vai ter conquistado isso aqui. Então a LDO, ela dá esse direcionamento, ela dá essa diretriz para como que vai ser a execução financeira, como que vai ser a execução orçamentária daquele ano. Ela visa essa questão orçamentária, de como que vão ser os gastos ali baseados na LDO, que vai estar alinhada para a PPA. O PPA é o Plano Plurianual, depois nós temos a LDO, depois nós temos a LOA, que seria a parte ali orçamentária de execução. É muito semelhante à construção da casa. Você tem ali o projeto de quatro anos, você vai ter ali o que vai ser executado ali durante o ano, depois você vai ter o orçamento, o que vai permitir que essa execução do ano, ela aconteça. Então você tem que ter todo um planejamento para construir uma casa, e o governo também tem que ter um planejamento para que todos os objetivos, todas as metas traçadas, elas sejam executadas. Então a partir desse planejamento, a partir de tudo que foi pensado ali, Plano Plurianual no PPA e na LDO, é que vão ser principalmente executadas ali as licitações. Então o órgão público, os órgãos públicos, eles vão vendo o que eles têm que fazer, que estão alinhados ali, eles vão executando. Ah, então tem que construir uma ponte, tem que construir aqui uma rodovia. Ah, por que a gente vai construir isso agora? Porque está alinhado lá com o PPA. Ah, não, isso aqui faz parte da LDO desse ano. E como que a gente vai executar isso aqui? Qual que é o orçamento? Ah, pega lá na loa. Então todas essas iniciativas do governo, elas estão interligadas, e é assim que o governo faz todas as licitações. Elas são baseadas em um norte, elas são baseadas em uma meta, elas são baseadas em um objetivo que é muito semelhante à nossa realidade. Quando a gente vai construir uma casa, qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo desse governo? Ah, é melhorar a infraestrutura. Aí então vão ter iniciativas para melhorar a infraestrutura. Ah, esse governo quer investir mais em educação. Então vão ter iniciativas que visam melhorar a educação do país. Então tudo isso vem a partir do quê? De um planejamento, tudo tem uma justificativa, e depois esse planejamento vai ser quebrado em partes menores que vão sendo executadas, que no final do tempo é para se conquistar tudo aquilo que foi planejado. E como que o governo faz para conseguir alcançar esses objetivos? Ele vai fazendo licitações para compra de produto, para prestação de serviço, manter a máquina funcionando e consequentemente atingir esses objetivos. Mas Rodolfo, eu com a minha empresa, eu posso estar participando dessas licitações? Pode. Não importa o porte da sua empresa, se é um MEI, se é uma MS, se é uma FP, não importa o porte. Você não só pode, como deve estar atuando no mercado de vendas para o governo para você conseguir aumentar o seu faturamento. Vender para o governo é uma baita oportunidade que você tem de aumentar o seu faturamento com muita segurança e previsibilidade, sem aumentar os seus custos, porque todo o processo é na internet. Se você quiser aprender como começar, como que você cadastra os seus primeiros passos, dá uma olhada nesse vídeo aqui que tem no meu canal, que nesse vídeo eu explico como que você faz para começar. E aproveita, já se inscreve no canal, curte aqui o vídeo que você mostra que esse conteúdo foi relevante para você. Mas o governo funciona de uma forma muito semelhante a mim, a você, como que você gera as coisas aí na sua casa, porque ele tem uma finalidade, ele está trabalhando ali com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Então ele tem que dar uma finalidade positiva, tem que ser uma finalidade pensada, planejada, ele não faz as coisas simplesmente porque ele quer. E é assim que começa o processo de uma licitação baseada no PPA, depois na LDO, depois na LOA, e aí depois vem na execução por parte dos órgãos públicos. Os órgãos públicos vão fazendo iniciativas que estejam aliadas com ela, vão fazendo as licitações para comprar produtos e contratar serviços. E é nessa hora que você entra, você se habilita ali para fazer a venda e consequentemente aumentar o seu faturamento ou começar um negócio extremamente lucrativo do absoluto zero. E já me fala aí nos comentários, você sabia que o governo funcionava de uma forma semelhante à sua aí, a como é que você faz a sua gestão financeira? Fala aí nos comentários que eu quero saber. E aproveita, já curte o vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. E se você quiser se aprofundar, quiser entender mais sobre como que funciona aí as vendas para o governo, como que você pode entrar nesse mercado de cabeça e ter um ótimo resultado, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!